MÚSICA MÚSICA Aí o combate pra você Max Macabro, detalhes em vermelho na luva contra o William Chaves está com detalhes em azul Mais baixinho, William O William fica com a guarda abaixo, confia no taco, hein Confiando demais e não é muito inteligente, na verdade Porque o Max é maior, ele tem mais envergadura Ele estica a cabeça pra frente e baixa a guarda Isso daí pode dar um problema logo, logo, hein Não dá pra brincar com o Macabro, não, viu Os dois, por enquanto, estudando bastante O William fica se mexendo com a guarda abaixo Solta a direita O William aqui é canhoto Vai invertendo a base, na verdade, né Cada hora ele joga de um jeito Tentando enganar o Macabro Os dois só se estudando por enquanto, hein Tentou a direita ali o William Ele é dessa, ele não é canhoto, não É só a guarda dele que ele vai invertendo Galera vaiando porque que é pancadaria, ó Aí o William soltou O Macabro falou que tá tudo bem Então pra mim, né, tá ótimo Depois desse soco aí, tá tudo bem Pra mim aqui, pra nós, tá tranquilo O William aqui entrou com a camisa da seleção peruana Olha aí que é isso Ela tá chamando o Macabro, olha aí E no MMA é curioso Quando um atleta sai do padrão Como o William tá fazendo Baixando guarda, provocando O seu adversário não sabe muito o que fazer O Mac tem vantagem de envergadura Mas ele tem receio de atacar Isso é muito curioso É uma estratégia de luta do William Né, chama o adversário Ele vai se mexendo, ó Tentou soltar a direita o William Ele solta a golpes Sem desperdiçar, hein Só que, ó O Macabro agora vai Vai se ligando Não se brinca com o Macabro O Macabro fica ali na caça O William Só se mexendo, ó Tenta soltar a direita Invertendo a base o tempo todo, ó É também claro o William, né Ele espera o Macabro chegar na curta Pra ele soltar esse overhand Agora tomou o mar no nariz o William Tem que ficar esperto Não pode brincar, não O Macabro não tá sério Não tá nem brincadeira Olha o chute Na finta, hein Ele anda pra trás Abaixa a guarda Ele tá sentindo o nariz Deu pra perceber, ó Tentou a direita Mas já pegou Esse time aí o Macabro Ele continua cercando, ó O William vai se mexendo O Macabro Tenta se aproximar Vai terminar o primeiro round Bom low kick ali do Macabro O William tenta bater Já tá levando a finta O Macabro parece que achou a distância, hein Se não pra bater Pelo menos pra nem tomar, né Bom chute Tá terminando o round Agora vem a sirene, ó Atenção Tá aí Termina o primeiro round Olha, um round bem morno, né Bem calmo Muito estudo por parte dos dois atletas O William apostou naquela provocação, né Tentando trazer o Max Macabro pro seu jogo O Max percebeu isso Não entrou no jogo dele Mas esperou demais A gente viu que quando o Max tentou pressionar um pouquinho Ele conectou boas mãos Conectou mãos contundentes Atingiu uma no nariz ali Que o William sentiu E conectou outro chute também Bem bom Então ao meu ver Um round pro Max Macabro Mas um round muito morno Eu acredito que se o Max acelerar Ele pode ter uma vantagem maior Só tomar cuidado que o William tá recuando Pra soltar esse overhand Muito bem, vamos pro segundo round Vamos então pro segundo round Mais cinco minutos pra eles É a penúltima luta do evento Vamos então pro combate Vamos ver como é que vai acontecer agora o combate Continua com a mesma postura ali o William Chaves Guarda baixa Agora soltou a esquerda O Macabro disse que não foi nada de novo Tenta bater esse overhand outra vez o William Agora o Macabro tá dando uma provocada O William se mexe pra tentar pintar Tenta bater Não acerta O quico do Macabro Bela paulada Tem torcida também o Macabro Seria uma torcida Macabra? É O lutador a gente sabe que é Agora a torcida Agora o William segue provocando E realmente ele inibe totalmente o Macabro O Macabro pensa demais antes de agir Agora realmente o que você falou é curioso Quando o lutador abaixa a guarda Dá um passinho pro lado O outro não sabe muito bem o que fazer Parece que eles são programados a um tipo de jogo Se esse jogo não acontece Opa! Chute na cabeça Sentiu o William Sentiu o chute O Macabro vem com tudo A luta ficou macabra agora Mas ele tomou no queixo Ele tomou no queixo No contra-ataque Foi pra cima o Macabro Os dois caíram praticamente Sentiu bastante o William Saiu Outro chute na cabeça Agora não vai dar mais pra ele Fica parado o William O Macabro vai com tudo pra jogar Joga o William Vai pra cima o Macabro Que combate espetacular Vai batendo o Macabro agora na marretada Pra terminar com a luta Os dois sentiram, hein Os dois sentiram impressionante Guarda passada Aí o Macabro Pra tentar definir Ele não tá sabendo definir a luta, hein O William fica parado Tentou ali o tiro de meta O Macabro Acabou errando Vai batendo, ó William paradão William paradão Macabro bate Vai terminar a luta Macabro tentando definir com tudo Vai marretando William parado Não reage o William Vai terminar a luta Não reage Macabro bate Solta o braço William tá morto Tá paradão Tá mortinho na luta o William O árbitro não intervém Ele fica esperando Já era pra ter acabado Essa luta, hein Já era pra ter acabado O Macabro parou O William tenta se defender agora É, agora o Macabro Deu aquela cansada, né Bateu demais Mas de fato O árbitro teve margem Pra interromper o combate Preferiu deixar um tempinho a mais Agora o Macabro Tá indo pras costas Essa luta Tá macabra Ele tá batendo demais Olha só Já era pra acabar, hein O William não tá fazendo mais nada Macabro vai batendo É pra terminar Acaba a luta Vitória Vitória do Macabro Olha que vitória, hein Max Macabro fez a lei envergadura Fez a lei a trocação Veio pra definir nesse round E conseguiu a partir daquele chute alto Conseguiu definir a luta É claro, teve aquele susto Durante o seu ímpeto, né Mas, olha Uma vitória impressionante do Max Macabro Muito boa Parabéns ao atleta A equipe Realmente Bela vitória Max Macabro